Música Todos alegres no chanel Tudo tem sua hora marcada Sem momento de acontecer Que apressasse ao valor de nada Viva sua vida assim como vai Sabe o meu lugar pra voar Venha-se só por sempre Se o seu caminho vai se surpreender O difícil será voltar Voltar O difícil é sempre voltar Voltar Tem uma vida onde se perde o vaso Sempre se ganha quase um lugar Melhor um passado na mão dos dois Viva sua vida Viva sua vida Vai longe buscar O que eu estou a procurar O que eu estou a procurar Lugar 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 Onde as pessoas Estudem Capaz Lugar Capaz Lugar Coisa 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 Lugar 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 Coisa Lugar 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 Filhos ocultos do céu, anunciam a chegada de Deus e a de Deus soltar. Filhos ocultos do céu, anunciam a chegada de Deus e a de Deus e a de Deus. Pra ti, Deus Pra ti, Deus Pra ti, Deus Ei, tchau Que nos dá força pra prer, força pra esperar E aí, mas o tempo vai chegar, mas o tempo vai chegar Vai nos ensinar, se ensinar, se corta, se resistente E esperar, se saber, esperar Já foi?